Bomba! Um novo desafio, o desafio da estratégia! Turned up, o bó! Go, 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 shawty, it's your birthday, we gonna party like it's your birthday, we gonna sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up again E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, é o seguinte, hoje nós vamos ver aí qual a novidade O novo desafio, o novo, mas nem tanto assim, calma, você vai entender É o seguinte, temos aí o desafio clássico da estratégia e o grande desafio da estratégia, rapaziada Se tratam de dois desafios, o mesmo estilo de desafio, porém com duas possibilidades Você vai entender, calma, calma, calma Bom, isso se trata de um desafio que a gente já conhece, já tivemos ele É o desafio duelo da coroa, lá no passado que a gente teve Onde a gente escolhe quatro cartas e deixa quatro cartas com o inimigo Então, a gente sempre vai ter quatro cartas escolhidas por nós e quatro pelo inimigo, rapaziada Essa é a ideia Porém, diferente do que era no desafio duelo da coroa Aqui você tem duas possibilidades de desafios Uma seguindo o desafio clássico, e aí virou o desafio clássico da estratégia E uma seguindo o grande desafio, e aí virou o grande desafio da estratégia Eu vou mostrar pra vocês aqui o grande desafio da estratégia E vou mostrar como você faz Pra aqueles que chegaram agora no jogo, ou pra aqueles que não pegaram essa época, né rapaziada Você escolhe uma das duas cartas que o jogo vai te dar aleatoriamente E deixa a outra pro seu adversário Então escolha bem a sua carta, porque você pode sofrer do seu próprio veneno Você pode dar uma carta pro cara que vai te cauterar Então fica ligeiro e cuidado na escolha, rapaziada O que eu gostei, achei bem legal, é que você tem duas possibilidades de desafios Sendo uma custando 10 de gemas, que é o desafio clássico, mas menos cartas você ganha E o outro com mais gemas, 100 gemas, como no grande desafio E aí você ganha um pouco mais de cartas Então nós temos aí duas possibilidades pra quem tem muita gema ou quem tem menos gema Quem investe mais no jogo ou quem não investe tanto no jogo Você pode se divertir da mesma forma Acho que a ideia aí ficou bem legal, pelo menos pra todo mundo participar Acho que é mais fácil dessa forma, né rapaziada Bom, vamos lá Vocês estão vendo aí, eu meti carinha pra mim mesmo, né Então é isso daí, tô derrubando ali com o cemitério pra acabar logo essa partida E vamos abrir aí o baú do grande desafio da estratégia Pra vocês verem aí o que virá, o que viria, né, nesse baú É óbvio que a lendária pode vir ou não, dependendo da forma, do momento que você abrir, né E da sorte, né rapaziada Mas as cartas você vai saber mais ou menos como vai vir, né Então vamos lá, vamos pra 12 vitórias aqui E aí a gente abre, ó lá 12 vitórias, vamos abrir aí o baú de 12 vitórias no grande desafio da estratégia Então vamos lá, vamos abrir aqui e ver o que viria, né Será que eu ganharia uma carta lendária? Será que eu daria uns gritos de louco aí? Bom, 2 coletores, mais 4 ariete de batalha, aquela carta nova que ainda nem lançou Espíritos de fogo, servos, temos também zap Vamos lá, ó, boa quantidade, hein Valkyria, 18 valquírias, mais 23 mosqueteiras, olha isso que loucura 207 gigante real, 215 barbos de elite, 4 golems, olha como é legal esse baú 394, nossa, 66 magos e pra fechar, 7 balões que tá muito OP, rapaziada Muito louco, né Esse foi o baú, ó, esse baú se eu tivesse ganho em um desafio, pra mim já estaria ótimo, cara Não ia reclamar de ter ganho esse baú, mesmo não tendo lendária Bom, vou mostrar pra vocês aqui, tem também, como eu disse, o desafio clássico da estratégia E aí ele custa 10 de gemas, né rapaziada E ele tem o mesmo estilo de batalha, a mesma coisa Só o que muda é a quantidade de cartas que você ganha no final Bom, escolhendo as cartas ali, peguei o príncipe, deixei o barril de gomens Peguei ali o mago, peguei também o morteiro Vou pegar aqui a princesa E aí montei o meu deck com 4 cartas e ele deu 4 cartas pra mim Fiquei com 8 e agora a gente vai batalhar Muito legal, né rapaziada, eu gosto bastante desse, 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 dessa possibilidade, né, desse jogo Porque é totalmente aleatório, é uma loucura, cara E você vai jogando, 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 você vai viciando, mano, que doideira Mandei carinha ali e vamos acabar com essa partida pra gente poder abrir também O baú do desafio clássico da estratégia Pra ver a diferença, pra vocês poderem ter ideia da diferença, da recompensa Do baú do desafio clássico da estratégia e do grande desafio da estratégia Bom, vamos lá, vamos acabar aqui Melhor forma de acabar com tudo rapidinho ali é bárbaro de elite, né rapaziada Bárbaro de elite e balão são sempre os que demoram, os que vão mais rápido ali pra destruir pra 3 coroas Boa, derrubamos ali e agora vamos abrir aí o baúzinho de 12 vitórias Nesse desafio clássico da estratégia, né, desafio clássico da estratégia Tem rolê aqui, vamos lá Ganhamos ali, vamos passar pra 12 vitórias então Já estamos, vamos abrir o baú, baúzinho menor 7 arqueiras, mais 34 bárbaros, mais espírito de gelo Mais duas cartas, ariete de batalha de novo E barril de goblins Você vê ali, bem menor a proporção, equivalente ao que você gasta pra entrar Outra novidade, que é da hora rapaziada Vocês já estão ligados no que acontece? Então, o desafio da estratégia também virá para as partidas amistosas no seu clã Então, você pode desafiar quem você quiser Utilizando as regras do desafio da estratégia Então não há aí, né, como você falar Ah, o cara é mais forte do que eu Isso daí é totalmente na sorte E eu acho bacana Essa possibilidade vai ser muito legal pra brincadeiras, pra desafios Eu acho que vai ser muito bom pra todo mundo Bom, é isso rapaziada Fiquem ligados aí, a qualquer momento eu volto com um novo vídeo pra vocês Hoje não teve o Bom Dia Royale Porque esse vídeo saiu cedo Mas amanhã, novamente, Bom Dia Royale Porque vocês curtiram bastante, beleza? Então é isso daí, logo pela manhã Vou tomar um café jogando com vocês Então é isso aí rapaziada Quem não é inscrito, se inscreve agora mesmo E se você for inscrito, já mete aquele like Pra fortalecer o canal, tamo junto Um abraço, é nóis Valeu pela inscrição É nóis Fui! Pesado Valeu só, me bomba, 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 bomba Que valeu só, me bomba